Oi pessoal, eu sou a Tatiane do canal Verde Vida e agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês o nosso colar de rubi com uma suculenta pendente e por incrível que pareça, este daqui também é um colar de rubi estão vendo ó, é a mesma planta, esta daqui e esta daqui tá, o nome científico dela é Senécio Campenses as suculentas pendentes elas têm uma tendência a gostar de um pouco mais de água do que as outras suculentas tá verá, a terra está, desculpa gente o barulho, vocês não podem esperar a terra tá totalmente seca pra molhar de novo tá, não tem necessidade, vocês podem molhar bastante esperando até a água escorrer por debaixo do vaso e quando vocês perceberem que tá ficando novamente e tá secando, vocês podem fazer isso de novo tá, a diferença da cor se dá porque essa daqui minha, tá vendo, conforme vocês podem ver ela tá meia queimadinha porque ela ficou muito tempo exposta no sol tá, aí ela vai ficando mais arroxeada essa daqui não, essa daqui é nova ela tava só numa claridade leve então ela ainda tá verdinha tá, esse daqui é o único exemplar que eu tenho disponível pra venda tá, ele vai com o ganchinho pra ficar pendurado, né, porque ela é pendente, ó ela vai enchendo mais, tá vendo como eu faço com a minha aqui eu vou jogando, gente, assim, ó às vezes eu pego um colarzinho aqui, ó e você vai colocando pra cima, conforme ele vai crescendo e ela vai enchendo aqui o vasinho porque esses fiozinhos, eles vão soltando raízes e vão se prendendo agora uma coisa muito linda é que ela dá florzinhas como, assim, semelhante a margaridas pequenas, amarelinhas e ela pode dar durante qualquer época do ano, tá, essas florzinhas qualquer época do ano o colarzinho de rubi ele solta as florzinhas é uma planta fácil de cultivar tá, você pode deixar ela pendurada numa varanda, não tem problema ela pode ficar pendurada também do lado de dentro de uma janela ela só precisa pegar bastante claridade, tá não precisa ser só o direto precisa só ter bastante claridade mas olha que gracinha, tá vendo? as folhinhas dela o vasinho já tá bem cheinho ela realmente já tá começando a cair, tá vendo? já tá começando a ficar mais pendente e essas daqui também, ó essas daqui já ficam ó, essa daqui já tá roxa tá bem roxa é só vocês deixarem quanto mais claridade ela pegar mais roxinha o seu colarzinho de rubi vai ficar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dela podem perguntar a minha eu penduro ela aqui fora ela pega chuva pegou muito sol esses dias direto nela por isso que ela deu essa queimadinha e ela faz parte, gente do grupo de suculentas pendentes que eu vou conversar com vocês a respeito delas tá? eu vou fazer outros vídeos com com outras que a gente tem que é colar de pérola coração emaranhado colar de azeitona e outros colarzinhos tá bom, pessoal? quem tiver interesse esse é o único exemplar que a gente tem agora disponível e vocês podem fazer contato comigo aqui no grupo ou pelo whatsapp que eu vou tá deixando aqui embaixo um beijo, pessoal até a próxima e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.